Vais dar uma valagraça para lá tirar uma foto às minhas duas pessoas Ok amigo, vamos ao ataque Paulo, isso é difícil de entrar? Não, isso é magrinha, como é que qualquer coisa Está encaixando Ok E a porta tem que sair Ok Já estou cá já Está bem puxada Acho que sim Dizes que é melhor para o centro? Não, eu vou para cá Ok Vê se me dar um trabalho para cá para fechar Vamos dar uma voltinha aqui com meu amigo Luís Lisboa Que não sei que está morto Vamos lá 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 Não sei se a gente vai chegar à casa E aqui para cá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.